Oi, gurias! Tudo bem? Quem é vivo sempre aparece, né? Não sei se vocês repararam, mas eu fiquei aí duas semaninhas sem postar vídeos pra vocês aqui no YouTube. Mas estou de volta, não sumi, não desapareci, não vou abandonar o YouTube, nada disso. Então estou de volta, tive alguns contratempos com um programa que a gente trabalha aqui em casa, então isso atrasou demais a nossa demanda de serviço, e aí eu tive que abrir mão de algumas coisas, como foi, né, os vídeos aqui do YouTube, pra conseguir dar conta de outras coisas que eu tinha pra fazer. Mas foram só essas duas semaninhas, agora a gente já vai voltar ativa novamente. Hoje é sábado, sábado! E aí estou aqui em casa, gente, de boas, e agora eu vou ler um livro. Esse daqui, na verdade, foi o Bruno que escolheu, que é o Pai Rico, Pai Pobre, e eu tô lendo a biografia da Michelle Obama. Então, tô aqui com o meu Kindlezinho, aproveitando essa tarde de sábado, delícia, que tá fazendo por aqui. E durante o vídeo a gente bate mais papo, tá bom, gente? E aí eu vou mostrando o meu dia pra vocês, ou o meu final de semana, enfim, a gente vai conversando. Tá, agora eu vou ler aqui um pouquinho, e conforme eu for fazendo as coisas, eu mostro pra vocês. Espero muito, muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Tô morrendo de saudade de vocês! Gente, lavei o cabelo, ó, tava bem oleoso. E aí eu tô testando uma marca de shampoo muito legal, e eu tô gostando do resultado. Meu cabelo, ele é muito oleoso, mas assim, muito com força, sabe? E aí, geralmente, assim, eu lavo o cabelo hoje, amanhã à noite ele já tá oleoso de novo. E aí eu tô testando uma nova marca que eu gostei, vou mostrar pra vocês. E o meu cabelo, tipo assim, geralmente em 24 horas ele já começa a ficar sujo. Com essa marca que eu tô testando, ele tem segurado mais a oleosidade. Hoje já fazia dois dias que eu tava sem lavar o cabelo, e hoje que ele ficou realmente sujo, assim. Nos outros dias deu pra manter tranquilamente, tá? E é essa marca aqui da Rinode, gente. Esse aqui é o condicionador, tá até pingando, tá... né, fui tomar banho e tá molhado. É esse shampoo para cabelos oleosos aqui da Rinode, ó, gente, tá? Vocês encontram com a Mariana. Eu vou deixar o arroba dela aqui pra vocês, qual coisa é só chamar ela. Esse daqui é o shampoo e esse daqui é o condicionador, tá, gente? Ele tem melaleuca, extrato de melaleuca. E assim, eu lavei há dois dias atrás e geralmente se fosse com outro shampoo, em um dia meu cabelo já ficaria sujo. E com esse não, ele aguentou bem só hoje mesmo, que já fazia dois dias que eu tava sem lavar. E ó, fica super soltinho. Só sequei com o secador, ó, fica lindo, 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 gente. Ó, aqui a raiz, assim, ó, super, super soltinha, sabe? Muito bom. Tô gostando dessa linha. Tô testando, ainda quero fazer resenha pra vocês lá no feed. Mas tô gostando bastante. Fica a dica. E agora, vou assistir série. Tô na quarta temporada, no quinto episódio, e a bonita já tava aqui esperando a minha pipoquinha. Fiz uma pipoca, estamos de boa. E aí, gente, lembra que eu falei que a terceira temporada tava bem enrolada? A quarta temporada tá muito melhor do que a terceira. Eu assisti a terceira e agora eu tô na quarta temporada de Ponto Cego. É a penúltima, acaba na quinta temporada, só que na Netflix só tem até a quarta por enquanto. Então, tô assistindo aqui e tá muito melhor a quarta temporada do que a terceira, gente. Se vocês estão na terceira, aguenta firme que a quarta fica boa. Gente, esqueci completamente que eu tava gravando o vlog pra vocês. E a gente veio aqui no parque. Olha que legal. Olha que legal. A gente veio passear aqui. Eu vou deixar dois takezinhos que eu gravei com o celular pra normal mesmo. Vai tá na vertical, mas eu vou mostrar pra vocês. Eu vou deixar dois takezinhos que eu gravei com o celular. E a gente veio aqui no parque. É, as crianças já brincaram e tal. E agora a gente tá aqui, ó. Pra comer um churrasquinho delícia. Vamos ver se tá bom, amor? Obrigado. Obrigada a você. Muito gostoso. Final de tarde aqui. É um parque todo aberto. Coisa mais linda. E aí, como eu esqueci que eu tava gravando o vlog, eu nem trouxe minha câmera. Tô gravando com a câmera do Bruno. Mas a gente vai aproveitar mais um pouquinho aqui. Gente, voltamos lá do parque. Já tomei banho. Tomei uma ducha. Como eu lavei meu cabelo ontem, ó. Não tá sujo. Não tá oleoso. Então não preciso lavar hoje. Tá uma baguncinha aqui que eu preciso organizar. Mas eu quero mostrar pra vocês umas coisas que chegaram da Shen. Eu comprei vestido e comprei biquíni pelo site da China, que é a Shen. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Tava até afim de provar os vestidos. Quer ver? Como a gente vai pra Geri, final do mês de agosto, eu comprei alguns biquínis. Esse daqui, eu acho que é o que mais vai ficar bom. Quer ver? Só que eu comprei G. Por quê? Porque no Brasil eu uso G. Só que, gente, veio umas calcinhas que, assim, é do tamanho da minha avó. Vocês não tão entendendo. Vou mandar lá pra Dona Edith usar meus biquínis, porque vocês não tão entendendo. Olha o tamanho dessas calcinhas, gente. Eu peguei G porque no Brasil eu uso G. Só que tá gigante, gente. É uns G, tipo, muito G, sabe? Muito grande. Eu vou ter que mandar na costureira diminuir. Olha o tamanho dessa calcinha, gente. Eu vou pegar uma calcinha minha pra vocês verem a diferença. Só pra vocês terem uma ideia. Essa aqui é uma calcinha que me serve, que eu comprei ano passado. Eu acho que ela tá sem etiqueta, gente. Mas ela é uma calcinha G. Eu sempre uso calcinha G no Brasil porque eu sou alta. Então, se eu pegar a calcinha M, fica curto aqui no cofrinho, sabe? Fica aquele cofrinho pra fora, um ridículo, horroroso. Então, olha a diferença de uma calcinha pra outra. Sendo que as duas são G. Olha o tamanho disso aqui, gente. É uma lona de circo, mas isso não é o pior. O pior é a azul. Gente do céu. Olha o tamanho dessa. A minha mão, olha o tamanho. Comparado com uma calcinha que me serve. Olha isso, gente. Deixa eu até botar em cima. Dá pra fazer quase duas. Olha a diferença de uma calcinha grande no Brasil e uma calcinha grande na China. Isso que as chinesas são tudo pequenininhas, né? A fama de moda chinesa é que vem tudo pequeno. Então, vou pegar a G porque, né? Olha a diferença, gente. Gente, meu Deus. Mas vou mostrar os biquínis pra vocês mesmo, assim. Ignorem o tamanho. Vou mostrar mais o... Né? As cores e os modelinhos que eu escolhi. Então, vou arrumar aqui e vou mostrar pra vocês. Olha, gente. Essas são as cores dos biquínis que eu comprei. E eu vou deixar... Se eu encontrar, vou deixar o link dos biquínis pra vocês aqui no box de informação. Porque eu paguei na média de R$40,00 cada par. Então, é muito barato. Comparando que, geralmente, em algumas lojas você paga, tipo, R$69,00, R$79,00. Apenas uma peça. Eu paguei R$40,00 o par. Essa daqui veio duas calcinhas. Eu não tinha visto, gente. Juro que eu não tinha percebido. Veio duas calcinhas. Agora eu não sei se tá certo, se veio a mais ou o quê. É a mesma estampa, praticamente, sabe? Ó, mesma estampa. E as duas veio no L, que é large, né? Que é L deles, ó. L, tá vendo? É large, que é grande. Então, o S é small, que é pequeno. O M é médio. E o L é large, que é o grande, né? E aí, aqui, desse daqui, gente, desse conjunto, eu peguei ainda com uma saída de praia. Veio, tipo, uma saia, coisa mais... Olha, a qualidade é muito boa, tá? Gente, às vezes a gente tem preconceito de comprar coisa da China, porque a gente, né? É uma loteria. Mas a qualidade disso aqui, ó, veio bem costuradinho, tá vendo? Ó, bem costuradinho mesmo, assim, sabe? Então, amei a qualidade pra mim. Tá certo que ainda não usei e não lavei, né? Então, não sei se não vai desmanchar na primeira lavagem. Oremos para que não. Mas, então, veio esse. Eu gosto muito de biquíni cortininha. Então, aqui, com as duas calcinhas, vou mandar diminuir as duas. Aqui, o azulzinho também de cortininha, ó. E aqui, dá pra juntar. Ele tá todo aberto, mas você junta ele, ele fica mais apertadinho, assim, ó. Aí, aqui, a lona de circo, vulgo a calcinha. Gente, eu não tive nem coragem de vestir isso aqui. Vou vestir pra ver como é que fica no corpo. Só não vou mostrar pra vocês, porque, né? Vai ficar ridículo. Aí, aqui, eu escolhi um vermelho, também, de cortininha, ó. Só que esse daqui é fixo, ele não junta, tá vendo? Esse daqui, ele junta. Esse daqui, não. É fixo. Também com essa calcinha. E esse daqui, ele é diferente. Ele é tipo um sutiazinho, assim, ó. Tá vendo? Assim. E ele tem esse lacinho. Aqui, o lacinho fica assim, pra baixo. Muito bonitinho, com a calcinha, também. Calcinha branquinha, com esse detalhezinho aqui. Mas, como todas as calcinhas foram grandes, eu vou levar na costureira, ajustar. Mas, eu quis mostrar pra vocês as cores e tal, né? A gente tem várias viagens pra praia, marcado. A gente vai pra Geri. Então, eu moro na praia, também, né? Mais um motivo pra gente ter uns biquinis diferentes. E agora, eu vou mostrar os vestidos que eu escolhi. Vou mostrar pra vocês. Ignora as crianças mortas lá nas caminhas, ó. Porque foram passear, né? Meu cabelo também tava um coque. Acabei de soltar. Então, o cabelo também tá horrível. Mas, gente, o que importa é o vestido, tá? Vocês ignorem o resto. Olha só, gente. Achei uma gracinha. Vestido tamanho M, tá? Porque lá na Shein, tem, assim, pra você tirar a medida do... Tem lá as medidas do vestido. E aí, você tira a medida do seu busto. Ah, 90 de busto. Sei lá, 60 de cintura, 70 de cintura. 100... Acho que essas minhas medidas. 90 de busto, 70 de cintura e 100 de quadril, né? De bumbum. E aí, ele vem aqui com uma fita pra você amarrar. Ó, aqui. Tá vendo, ó? Muito legal. Só que ele já é costurado. Ele é com... Opa! Sutilbeze. Sutilbeze, gente. E aí, ele vem assim, ó. Só que ele não... Ele é costurado, tá vendo? Mas o que eu vou fazer? Gostei muito. Só que aqui, como vocês podem ver, os peitos abrem, né? Então, eu vou fazer um... Vou pedir, assim, pra costurela... Costurela? Vou pedir pra costurela, Leila. Colocar um ponto aqui, ó. Que aí não abre. Aí não mostra as peitas. Tá vendo? Mas, ó, que bonito. Achei muito bonitinho. Tem uma fenda. Uh! Ó, que perigoso. Mas, nem aparece, ó. Gostei muito. Coloquei até uma rasteirinha branca. Adorei, gente. Adorei. Eu paguei na média de... Acho que foi 80... 80 reais cada vestido. Achei muito legal. Gostei muito dessa manguinha. Eu achei que ia ficar meio senhora. Mas eu gostei bastante, gente, ó. Gostei bastante. E só tenho que ajeitar esse peito aqui. Colocar o negócio. Porque não tem, assim, muito peito, né, gente? Deixa eu até dar uma puxadinha, assim, pra cima. Não tenho muito peito pra encher isso aqui, não, gente. Eu tenho peito normal. Não é nem grande, nem pequeno. É um peito natural, normal. E, ó, gostei, viu? Achei bonito. Vou lá provar os outros. Gente, esse daqui é o terceiro... Terceiro, não. Segundo vestido. Ele é assim. Também tem esses desenhos de flores. Ó, florzinhas. Aí ele amarra aqui, ó. Tá vendo? Então aqui tem botões. Mas é só pra bonito mesmo. Aqui tem botões. Mas, gente, eu vou mostrar meu rosto. Não sei se vocês vão perceber. Olha o quanto realçou as minhas olheiras. Definitivamente esse tipo de verde não dá certo pra mim. Eu fui mostrar pro Bruno. Tipo assim, eu coloquei o vestido. Quando eu coloquei o vestido, eu já estranhei, assim. Porque, tipo, me deixou péssima. Olha a profundidade que tá a minha olheira com esse vestido. Sendo que eu tava com a mesma cara agora, com o vestido vermelho. E não ficou tão, tão, tão fundo a olheira. É o tom do vestido. Eu sou mais quente, eu acho. E aí o vestido no verde não ficou tão legal, gente. Não ficou mesmo. Olha isso. O Bruno fala... Eu vesti, ele falou, nossa amor, você tá com uma cara de doente. Falei, realmente fiquei com uma cara de doente. Então, quando eu usar esse, já sei que quando eu usar verde, usar esse tom de verde, eu tenho que usar maquiagem. Porque senão eu fico com muita cara de doente. Olha isso, gente. Parece que é um negócio de hospital, sabe? Tipo, de tão branca que eu fiquei, assim, pálida. Não gostei de como eu fiquei com a cor do vestido. Mas o vestido eu achei bonitinho. Ele tem esse comprimento, assim, no joelho, ó. Daria até pra cortar um pouquinho, ó. Deixar, tipo, aqui. Eu acho que ficaria mais bonitinho ainda, ó. Ficaria mais romântico. Né? Um pouquinho acima do joelho. Corta uns 10 centímetros do vestido. Mas aqui ele também tá legal. Dá de usar com tênisinho branco e tal. Esse vestidinho no comprimento do joelho também fica bonitinho. Eu gosto muito. Só quando eu usar ele, definitivamente tenho que usar maquiagem pra não ficar com essa cara de doente. Olha, eu tô extremamente branca aqui e a olheira preta. Preta, preta. Bizarro. Nunca tinha visto isso. Mas é isso, gente. Então agora tem mais um, tá? São três vestidos. Então eu vou provar o outro pra vocês. E por fim, esse vestido que também tem que dar um pontinho aqui no peito, ó. Porque eu não gosto de ficar com esse vão aqui do peito aberto, sabe? Então eu sempre gosto de deixar assim mais fechadinho. A gente fica melhor, mais confortável. Não precisa ficar se preocupando se o peito vai tá aparecendo e tal. Mas, ó, gostei. E aí ele também tem essa fita aqui, ó. Pra amarrar, tá vendo? Pra colocar aqui. E olha que bonitinho, gente. Todos no mesmo comprimento midizinho, assim, embaixo pra baixo do joelho. Gostei muito. Dá de cortar também, né? Se quiser. Dá de fazer ele mais curtinho, assim, ó. Mas acho que eu não faria, tá vendo, ó? Acho que eu não faria ele mais curtinho. O bom do comprimento assim é que você não se preocupa, né? De voar, de aparecer calcinha, de nada. Então, assim, é muito confortável, né? Muito gostoso de usar. Aqui também é só fechar os peitinhos. E eu achei bonito, ó. Essas manguinhas, assim. Eu tô gostando muito porque dá pra usar de sutiã. Às vezes tem vestido de alça que não dá pra usar com sutiã. E, ó, bonitinho, né? Vocês gostaram, gente? Me contem aqui embaixo qual dos três vestidos que vocês mais gostaram. Um vermelho, dois o verde ou três o rosa? Me conta que eu quero saber. Gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Até sentei com o vestido aqui só pra conversar com vocês rapidinho. E falar que nesse tempinho que eu tive sumida aqui do YouTube, nessas duas semanas que eu fiquei off, eu pensei bastante e bastante coisa, assim. Que tipo de formato de vídeo que vocês mais gostam e que eu também mais gosto de gravar e tal. E que tipo de vídeo eu consigo trazer com mais frequência aqui pra vocês. Porque, às vezes, eu quero trazer uns vídeos muito elaborados, mas que eu não tenho tempo de gravar durante a semana ou não consigo gravar, né, cinco vídeos por semana. Então, assim, o YouTube, vocês sabem o quanto eu amo trabalhar com o YouTube. É uma paixão, assim. Em 2022, o ano que vem, vai fazer dez anos desde que eu postei o meu primeiro vídeo, dia 8 de dezembro de 2012. Mas o YouTube, ele é algo que toma muito tempo. Muito, muito tempo mesmo. E como vocês sabem, eu não trabalho apenas com o YouTube. Eu trabalho com outras coisas também, né? Então, eu trabalho com o Instagram. Eu também tenho uma empresa de fotolivros que eu vivo falando pra vocês, que é a Laço de Vento. Eu trabalho com o Bruno na empresa dele. Se vocês não sabem, o meu noivo tem uma empresa de engenharia. E aí, eu trabalho com ele na empresa. Eu sou sócia da empresa, então eu também trabalho com ele. Enfim, trabalho com o marketing, né? Que se vocês me acompanham lá no Instagram, vocês sabem que eu tô sempre divulgando pra vocês uma oportunidade de trabalhar com o marketing digital. Então, assim, são muitas coisas. E por isso, eu não estou mais conseguindo gravar vídeos aqui pro YouTube todos os dias. Porque a gente tem que fazer uma escolha, né? A gente tem que ver o que tá dando certo e focar no que tá dando certo. Então, eu preciso me dividir em muitas, assim. E aí, eu não tava dando conta, porque são muitas tarefas, né? Fora as coisas de casa, fora, enfim, minha vida pessoal, minha vida como esposa, minha vida como Tami, né? Também preciso ter um tempo pra mim. Enfim. E aí, eu decidi que eu não vou dar tempo no YouTube, nem nada. Vou estar sempre aqui com vocês. Mas eu vou postar no YouTube conforme eu conseguir. Sabe? Eu não quero deixar de postar como eu deixei essas duas semanas. Mas eu quero saber se vocês gostam desse formato de vídeo que eu fiz, tipo, hoje. Assim, vocês viram? Eu não filmei refeições que eu fiz. Eu não filmei muitos detalhes. Eu filmei mais as coisas diferentes e legais que eu tenho pra mostrar pra vocês. E eu acho que vai ser legal eu tentar filmar um resumão da semana, sabe? Na segunda eu mostro um pouquinho, na terça um pouquinho, na quarta um pouquinho. E aí, eu faço um resumão da semana pra vocês. E acho que a gente consegue estar sempre pertinho, compartilhando aí as novidades, né? Como eu falei, essa semana eu vou viajar, tenho coisas pra definir do nosso casamento em videira. Então, eu também quero gravar vídeos do Diário da Noiva aqui pro canal. E, de verdade, eu quero ter o YouTube como um lugar pra registrar as coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas eu quero que ele seja um cantinho, assim, pra registro. Pra que daqui a 10 anos eu olhe pra trás e eu veja como que foi os preparativos do meu casamento. Como que era o meu dia a dia. Como que era o skincare, a maquiagem que eu fazia. As dicas que eu dava pra vocês. Então, de verdade, eu quero muito que o YouTube seja, assim, um lugar de refúgio pra mim. E não um lugar de obrigação. De ter que postar 5 vídeos por semana e aí eu acabo postando só pra encher linguiça, sabe? Não quero isso. Então, se inscreva no canal, porque sim, vai ter muito vídeo daqui pra frente também. Vou postar muita coisa do Diário da Noiva, mas eu quero realmente que seja um cantinho pra registro. Pra que daqui a um tempo eu volte e reviva as fases da minha vida. Assim como algumas de vocês estão aqui e revivem comigo todos os dias, né? Minha formatura, minha faculdade. Tantas outras coisas, né? O tempo que eu ia muito na igreja, a minha conversão, o meu início de relacionamento com o Bruno. Tá tudo registrado. Minha vida dos 10 últimos anos tá registrada no YouTube. E isso é legal, por um lado. Por outro, nem tanto, porque é uma exposição pra caramba, né? Mas é legal, assim, ter esse registro, né? Da minha vida aqui. Então, como eu falei, a gente vai viajar, vai pra Geri. Quero gravar vlogs de todos os dias lá em Geri também. Mas é isso, gente. Esse era o papo que eu queria ter com vocês. E eu quero que vocês escrevam aqui embaixo se vocês têm algum pedido de vídeo pra eu fazer. Que não seja vlog, tá? Porque vlog eu já vou gravar. Então, às vezes, ai, dicas de perfumes, que eu gosto muito de falar de produtos. Isso eu queria falar com vocês. Eu amo falar de produto. Amo. Só que eu percebo que não é um assunto que interessa muitas de vocês. Quando eu posto recebidos, quando eu posto favoritos, quando eu posto rotina de skincare, rotina de cuidados com a pele. Eu percebo que, às vezes, não é um assunto que vocês gostam tanto de assistir. Mas, às vezes, é um conteúdo que eu consigo gravar com mais facilidade pra trazer aqui pra vocês. Então, eu espero muito, muito, muito que quando eu trouxer conteúdo de produtos e dicas de produtos aqui pra vocês, vocês também assistam os vídeos, que é muito importante pra mim. Tá bom, gente? Agora é isso. Um beijo. Deus abençoe vocês. Boa semana. E até o próximo vídeo. Tchau.